Espera 2 segundos, espera 2 segundos 1,2,2 1,4 3,2,1, siga 3,2,1, siga Olha, tu é que também és mau A tua parede é podido esperar 2 segundos Ah, eu disse que podia Pode Por acaso não, mas está assim Ah é? Pode fazer, bora Não dá Isso é interessante Não dá pra Ah, um sniper na direita Já foi, já matou Eu acho que vai virar a direita A minha direita A outra direita Eu acho que vai virar a direita Eu vou matar Eu adorei isso aqui Volta Ah 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 Não sei Eu não sei, tem tão rápida, isso é great Eu acho que tem muito rápida Ah Ah Não tem que ver Não tem que ver Ele está atingindo Ele está atingindo Ele está atingindo um 川, direto ok, o que é esse? o que é isso? .es maravilhoso Ah não, não tem que ser Não, 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 não Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vamos olhar direto, à esquerda A rota à esquerda Muito bom, é, tio? A verdade é isso no Q Vim internar E se eu venho, venho é o que faz isso aqui Vamos, vamos, vamos Vamos na parte da direita Boa É, boa Já tenho um rocker pela esquerda E já está Também já Eu tenho que ir para um guarda aí para vocês aí Maravilha É, eu já também Não sei Não sei Como eu estou fazendo As con oito Não sei É, eu estou encerrando Não sei Não sei Devemos 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 O que é isso? O que é isso, não está a pessoa de morrer. Puxa. O que é que ela está? Deixa a dar o estipulo na vida dele. Está ali. Isso é o que é que ela está fazendo. O que é que ela está fazendo? Ele está ali, ele vai fazer um estipulo na porta. E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Diga! акти- hörs Não Não há Nade! Agora O que é isso? Sim, o que você quer ir? Não, não é isso aí. Não é isso aí. Não, não é isso aí. Não, não é isso aí. Você sabe... Eu sei. 1,2,3 Estão os lasers Agora é 4 level 1,2,3 Snap para a direita O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ele... Ele está para a esquerda Ele está para a esquerda Ele está para a esquerda Ele está para lá Está dentro Enfim Ah, caralho Não! Você não pode ver! Agora vamos bombas na... Eeeh, o último roano, não me manda direita Não me manda direita Não me manda direita Não me manda direita Ative bem, ative bem Ative bem, ative bem Ative bem, ative bem Ative bem Ative bem Ud! E a automática Tivertender o que é? o que é? o que é? se você não consegue, você não consegue se você não consegue se você não consegue, você não consegue não, não é o número 1 é o que é o GV? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim Automated defenses detected, caution advised. They were flying, they got shot and hit them and they were flying. What was that? The sniper, Amiria. And there. Eu não sei, eu não sei o que você quiser Eu não sei o que é o inimigo Não, não Eu não sei, eu não sei 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 Ai morazão, cada vez me surpreendes mais Legal Legal Será que eu estou morto? Olha para o rito, é para o rito F*** eu! Eu não posso! Não! Eu não posso estar morto Eu não posso estar morto F***, bravo, bravo carei que eu não estou morto Vou usar ela Tem uma hora, né? Tem uma hora, não? É uma mochila de iniciativa O sol já tem tudo aqui O sol não é preciso de nada Eu não sei se aqui é Dark Mas pode não ter Tem, tem, já tem tudo Tem? Por mais, a última vez que eu falei com ela, eles disseram que tem Uma rua que a gente te viu Quem quer isso? Quem quer isso? Quem quer uma carta penalizada? A carta de aí Isso é maravilhoso Quem quer isso? Quem quer uma carta penalizada? Quem quer uma carta penalizada? Quem quer? Quem quer caso fol... sim . .